Obrigado por terem atendido ao chamamento da nossa sessoria de imprensa. Estar aqui é um momento importante também dentro do nosso ano esportivo aqui de Pernambuco Futebol Clube, que é esse momento de troca de comando técnico da equipe. Quero agradecer a presença de vocês da imprensa, da nossa diretoria, do departamento de futebol, o projeto jurídico aqui também, nosso querido Mário Cavaletti, representando os nossos patrocinadores, nosso diretor também, e todo o nosso destaque, nossos funcionários presentes aí, demonstrando que a gente está unido aí nesse momento para buscar reverter os resultados que a gente tem tido ultimamente e principalmente seguir a busca do acesso à Série B, que continua sendo o único objetivo do clube. Nós não temos o objetivo de não cair, de olhar para trás da tabela ou qualquer outra coisa. O nosso objetivo continua sendo unicamente a busca do acesso. E para você ter o acesso, a gente tem que classificar entre os oito, não importa a posição. Vamos chegar, o ano passado, o Vitória foi em sétimo, acabou subindo. Outro campeonato depois se chega lá. Então, por isso, nós nos mobilizamos e remobilizamos depois do último resultado em casa. Lembrando que foi um jogo, comentávamos aqui agora, o Farne, talvez um dos melhores jogos do ano, um jogo muito bonito, um jogo de seis gols, onde jogamos aí à frente do placar por 90 minutos, e no final, banho da água fria, acabamos perdendo dois pontos aí que eram muito importantes nessa caminhada da pontuação. E, devido a essa sequência de resultados, não de desempenho, desempenho vinha melhorando jogo a jogo, nós optamos pela mudança da comissão técnica, trazendo um novo comandante e sua equipe, trazendo novos ares. A gente serve em casa lá, falando com o Adelso, falei com o pessoal, que o clima já muda, porque é natural isso no ser humano. Renovam-se as esperanças, renovam-se as possibilidades. Aqui chegam dois profissionais extremamente inteligentes. Antes de passar a palavra ao Farne, eu quero fazer um agradecimento de coração ao Izinho, ao Xande, ao Polaco, que fizeram um trabalho maravilhoso por quase dois anos. Se vocês olharem os números, o Luizinho foi o segundo técnico com o maior número de jogos à frente de Piranha. Nós gostamos disso, nós gostamos. Então, o trabalho de longo prazo, um trabalho com projeto de continuidade, não é o nosso perfil ficar trocando comissão no meio de competição, nunca foi. Durante esses seis anos que a gente tem quase de gestão aqui, do nosso grupo que está aqui, sempre a gente priorizou o trabalho de longo prazo. E o único técnico que supera o Luizinho em número de jogos é o Leucida Lassa, que teve por quatro anos a frente do clube, dois jogos a mais apenas. Então, vejam bem a quantidade de jogos que o Luizinho fez. E as conquistas que nós tivemos. Na última, agora, campeão do interior, no ano passado, vice-campeão gaúcho, o acesso à Copa do Brasil 2022, o acesso à Copa do Brasil 2023, é um legado que a comissão anterior deixa. Os enfrentamentos maravilhosos que nós fizemos com a equipe de grande divisão, como o Grêmio Internacional, o Bragantino, o Borra Fogo, quem tem menos de 30 anos só pode presenciar uma vitória do Ipiranga sobre o Grêmio Internacional, graças ao grupo de jogadores, a comissão técnica que está aqui, e a esse departamento do futebol que está aqui presente no clube. Nunca tinham visto uma vitória do Ipiranga sobre a do Governo de Porto Alegre. E isso pode ser nos últimos dois anos. Tem muita coisa para falar, mas não sou eu o Astro hoje, nem o Fábio. O Astro são os nossos novos colaboradores. E eu vou deixar a palavra para eles, mas fica aqui o agradecimento ao Luizinho, ao Xande, ao Polaco, pelos profissionais que foram e pelos amigos que foram também. Pessoas maravilhosas, ao vivo maravilhosas. E não tenho dúvida que esse relacionamento a gente vai desenvolver também com esses dois seres humanos que aqui chegam também, que a gente já conhecia de longa data, o trabalho profissional, e agora vamos conhecer no dia a dia também, também vamos acabar desenvolvendo, que faz parte do nosso perfil também, nos envolvermos inclusive com amizade, com as pessoas que aqui passam. As coisas passam, mas as amizades ficam. E quem sabe, a bola gira, quem sabe daqui a dia a gente está trabalhando juntos de novo aí também, sempre. Bom, boa tarde a todos. Só abrindo parênteses para finalizar esse assunto do Luizinho, do Xande e do Polaco, eu queria desejar a eles, que eu tenho certeza que estão acompanhando, e a gente ganhou três torcedores agora. Desejo muito sucesso para vocês na carreira, muito obrigado por tudo que ensinaram para a gente. O trabalho de vocês, se não está sendo reconhecido agora, não tenho nenhuma dúvida que daqui a 10, 15, 20, 30 anos vão estar falando daquele jogo contra o Bragantino, daquele jogo contra o Inter, daquela final contra o Greno. Então vocês tiveram muito sucesso aqui, nos entregaram, nos deixaram o clube em condições de completar o trabalho de vocês. Aí só está três pontos fora da zona de classificação, e a gente acredita muito que pode chegar no objetivo, já que a gente já atingiu, já abrindo o novo trabalho, todos os objetivos traçados pela direção esse ano. Isso é muito importante a gente colocar. O planejamento estratégico do ano passado, aprovado pela direção de futebol, pelo conselho do clube, a gente tinha como meta chegar a ser no final do Campeonato Gaúcho, a gente chegou, a gente tinha o objetivo de passar uma fase da Copa do Brasil, a gente colocou para as duas, a gente tinha como, em negociação de jogadores, fazer 180 mil no planejamento estratégico, a gente fez quase 600. Isso porque a gente está evitando o máximo perder jogadores, a gente manteve os principais jogadores, que eram por dois milhões. A gente já podia ter feito mais de dois milhões em negociação, a gente está segurando o máximo, Eric, Mossoró, João, Pedro, Kaique, vocês sabem, vocês aí prestemem informações, às vezes até na frente da gente, como tem sido difícil manter esses atletas aqui, e aí o nosso trabalho é manter e manter focado, o Eric está jogando em altíssimo nível, mesmo com a cabeça, com propostas de praticamente todos os times de série B e metade dos times de série A, de fora do Brasil e de vários locais. Ele está jogando em altíssimo nível, como ele fez no último nível. Isso também acho que vem do trabalho. O clube vem crescendo em vários pontos, hoje até um amigo de vocês da imprensa me colocou, ah, você deve estar ocupado, não está me respondendo, porque deve estar contratando o jogador. Se fosse só contratar o jogador, ia ser uma barra, porque em outubro, novembro, a gente montava o plantel e depois ficava só olhando, torcendo e cobrando da comissão técnica. Não, a gente tem o dia a dia, tem todo um trabalho de dia a dia, tem planejamento, tem processos, tem jogador DM, tem jogador voltando, tem logísticas, tem bastante coisa, tem bastante processo. O clube está evoluindo em vários setores, vários setores. A questão do software de desenvolvimento, de análise de mercado, é uma coisa que está sendo feita, acho que em outubro, novembro, a gente já vai ter aqui no clube quase 15 mil atletas avaliados. Então, tipo, e hoje a gente tem dois só na lista, o Paulson e o Carlos. O clube vem evoluindo em vários setores. A troca do comando, a gente trouxe um preparador físico, está dizendo um preparador físico do clube para o clube, não é um preparador físico, foi aprovado pelo Testone, pelo Cirilo, mas é um preparador físico fixo do clube, até para nós melhorarmos as relações com fisioterapia, melhorar a relação com nutricionista, isso já ficaram os processos mais claros. A gente tem uma equipe multidisciplinar de excelência, a gente tem os melhores médicos da cidade, a gente tem nutricionista, a gente tem psicólogo de conta, mas essas informações, às vezes, não estão em volta do atleta, o nutricionista faz o trabalho dela, o psicólogo faz o trabalho dele, mas a gente não conseguia unir isso. Então, agora, com o preparador físico do clube, a gente entende que vai melhorar esse setor também. E sobre o Testone, que eu tenho certeza que vocês vão perguntar sobre a escolha, é um profissional que a gente já tinha consultado antes, a gente fez um filtro, a direção, a comissão de futebol nos passou, o perfil desejado, a gente fez várias reuniões, não foi uma decisão fácil demitir o vizinho e também não foi uma decisão fácil finalizar, mas nos parâmetros que a gente colocou, ter um treinador extremamente organizado, taticamente, ser um treinador que conhece o nosso plantel, ser um treinador que conhece a SLC, eu acho que o melhor perfil é o Testone, mostrou isso já, já tem acesso nessa divisão, um treinador extremamente organizado, com resultado a médio prazo em todos os clubes que passou, campeão do interior, fez enfrentamentos com músculos dificílios, né, no passado, o Cirilo também é um cara que vai agregar bastante, né, uma mensalidade de guerreiro, respeitado em todo o Rio Grande do Sul, onde passou, foi capitão, respeitado em todos os lugares, então eu acredito muito nessa comissão, foi escolhido muito criteriosamente, várias entrevistas que a gente fez, a gente partiu de quase 10 treinadores pra chegar no período de 2, 3 que a gente entrevistou, e na entrevista ele conquistou a gente quando ele mostrou muita vontade de estar aqui também, então, seja muito bem-vindo, pessoal, seja muito bem-vindo, Cirilo, espero que a gente possa repetir e até avançar em muitas coisas que a gente já conquistou até agora. Tchau, só um pouquinho. Zé, senta aqui com a gente, meu vice-presidente, bem aqui na frente, puxa uma cadeira aqui pro Zé, por favor. Tu que sofre na parte financeira vem comigo. Quem paga a conta tem que sentar junto. Faça o favor. Não, não, pode deixar. Pode deixar. Vou passar a palavra então ao nosso comandante. Primeiramente, boa tarde a todos. deixar claro aqui que é um prazer enorme, um orgulho em representar esse seu comandante do Ipiranga. Como o Fale falou, quando a gente recebeu o convite, a gente sabe da grandeza do desafio, mas a gente se encontra bem preparado, a gente trabalhou muito pra chegar nesse momento aí, nessas oportunidades. e como eu falei, eu acho que é um clube que visualiza muito o crescimento, objetivos grandiosos, acho que isso é importante pra todo profissional. Eu como treinador também eu visualizo isso, o Fale já colocou, eu tenho um acesso já da C pra ver com o Brusque, e será muito importante pra minha continuidade de carreira, mas um acesso, e é isso que a gente vai procurar fazer. Claro que a gente sabe da dificuldade que é a competição, se a gente falar que uma série C é fácil, a gente vai estar mentindo, mas a gente acredita muito também no material humano que a gente tem, Mons, que é um grupo de atletas do Ipiranga, com a organização do clube, com o profissionalismo como foi colocado aqui, eu tenho certeza absoluta que a gente vai muito forte em busca dos nossos objetivos. Silvio? Também, desde a época de jogador, sempre foi um prazer em jogar contra aqui, Ipiranga, tudo que vem crescendo muito, em alguns anos, e agora vai sendo mais de perto, tendo a estrutura, vai ser organizado mais, é uma honra muito grande estar trabalhando hoje aqui. Boa tarde, presidente. Bom dia, Adilson Farley, querido, gestores, e bem-vindos, e esse presidente, José Súcio, esperamos que essa nova condição... Edilson, deixa eu só fazer um intervalinho. Ricardo, desculpa, como o presidente do conselho, senta conosco aqui, pode sentar. Boa, boa, boa. Tudo bem. bom, a minha pergunta ainda é para o Farley, para o presidente, depois a gente questiona o técnico Testone, para a gente conhecer um pouco mais o perfil, o seu estilo de trabalho, o quanto é o que ele vai receber em mãos. Farley, a chegada do Testone, a contratação dele, até o final da temporada, ele vem em um tiro curto, já contrato para a temporada 2024. Na verdade, a gente estava conversando sobre isso antes, com o Testone, a ideia do clube é a manutenção de trabalho sempre, tanto que a gente manteve o Luizinho enquanto acreditava que era possível uma reversão. Eu tenho muita dificuldade em trocar treinador, isso é até um defeito, talvez, do meu trabalho. nos últimos anos, no Maturoso, eu trabalhei três anos com o Demo, três anos com o mesmo treinador. Aqui eu estou um ano e meio com o Luizinho, muito grande, eu passei praticamente três anos com o Marcelinho. Eu tenho muita dificuldade em trocar treinador porque eu entendo que o resultado é multifatorial. A gente coloca, às vezes, a gente tem que achar um cara para Cristo, botar a culpa em uma pessoa. Na verdade, a derrota, a vitória, sim, depende de todo mundo. Todo mundo fazer o trabalho bem feito. Mas a derrota, daqui a pouco, um probleminha. Aquela bola, aquele chute do Alisson no meio do campo vai ter se na trave, de repente, nós estávamos aqui comemorando hoje. Nós estávamos comemorando hoje. Às vezes, é uns detalhezinhos. Então, tipo, aí tu colocar tudo na culpa de uma pessoa, eu acho muito cruel até. Então, assim, o Testone vem até o final do ano, mas nada impede do que ele continue, até porque tem a eleição também da direção, eu também tenho contato só até o final da série. Nada impede que o trabalho continue a mais longo prazo, eu acredito que sim, ele tem postura para isso, já trabalhou no Brusque 4, temporada, duas temporadas, trabalhou bastante tempo no Brusque, eu acredito que ele consegue, no Brasil de Colosso, também trabalha duas temporadas, eu acredito que ele consiga ter continuidade aqui no ano de Greta. Boa tarde, Gerson Testone, seja bem-vindo, a Erechim, é inevitável que a gente recorra ao teu trabalho no Brusque, durante esse tempo, no Brasil de Pelotas, também, com a missão de fazer o Brasil retornar à Série B, não teve êxito. Eu queria te perguntar, em relação a essas próximas sete rodadas, como o senhor e a tua comissão encaram, de que forma vocês encaram, desse grande desafio, que será o Ibiranka conseguir esse objetivo, que hoje é o principal, a classificação. A gente tem uma forma de trabalho, a gente procura trabalhar o jogo a jogo, o jogo do fosso level é o mais importante para nós, é o primeiro objetivo. Dentro da competição, como eu falei, é uma competição muito difícil, a gente já tem um acesso, como você falou, o Brasil no ano passado, a gente não teve, mas teve vários contextos que dificultaram, tem que ter o crescimento do processo que foi realizado. Então, a competição de primeira vez, a gente vai trabalhar jogo a jogo, aí o próximo objetivo é buscar a nossa classificação, como o presidente colocou, independente de ficar sétimo, oitavo, sexto, a partir do momento que você buscar a classificação, você tem 50% de chance de acesso, quatro só de dois, então é uma outra competição já dentro da mesma, então o objetivo é esse, o próximo jogo é buscar a nossa primeira vez, a nossa classificação, eu acho que o grupo de atletas, como eu falei, é com qualidade, claro que como treinador a gente já vem buscando informações, a gente já vem vendo alguns materiais e a gente observa que de repente vai ter que fazer alguns ajustes, é muito importante colocar também que não é porque a troca do comando técnico e o que estava sendo feito não estava errado, muito pelo contrário, acho que tem muita coisa boa para a gente continuar potencializando, e como eu falei, agora de repente ajustar algumas coisas, equilibrar algumas coisas, de repente eu acho que um dos amigos com o futebol ele tem que trabalhar em cima dos momentos do jogo, não adianta também só procurar ser ofensivo, agora você tem que também ter um equilíbrio defensivo grande, porque o adversário vai entrar no teu campo e na hora que ele entrar no teu campo você tem que estar preparado para se defender, para transitar, então eu como treinador vou procurar ajustar essas situações, tanto de para defensivo como ofensivo, as transições para a gente tentar ser uma equipe bem equilibrada e procurar as vitórias que é muito importante para buscar a nossa classificação. Boa tarde, Tessoni, Clóvis da Rádio Web em Costa, Eixim, gostaria de saber do senhor, respeitando o senhor que é um jovem, qual é a expectativa já do próximo domingo aqui, Colostalagoa, 19 horas, enfrentar já a primeira partida do Ibirapela pela Série C do Campeonato Brasileiro e se promete a classificação do clube para a Série do Campeonato Brasileiro. A expectativa é, como eu falei, a gente tem três sessões de treinamentos, tentar equilibrar bem, ajustar algumas coisas que a gente visualizou no último jogo, potencializar também o que a gente fez, é um confronto muito importante, todos os jogos agora são muito importantes, são encarados como decisões. Aí entra aquela parte, o jogo mais importante é o próximo, eu sempre coloco meus atletas para mim, o jogo mais importante da minha vida será o Pons Alegre no domingo e a expectativa é a gente fazer esse jogo bem equilibrado, montar primeiramente uma equipe muito competitiva, que ela consiga ter esse equilíbrio não 70% da partida, mas tentar 90%, 100% ficar bem equilibrada, bem concentrada para a gente buscar essa vitória, que será contra um adversário que a gente respeita muito, a gente sabe das dificuldades, mas eu tenho certeza absoluta que a gente vai ter a capacidade e vamos estar bem preparados para, como eu falei, fazer um jogo muito consistente e buscar essa vitória já no domingo. A questão de promessa de classificação, claro, eu poderia deixar de pensar diferente, por isso que eu fui contratado, meu objetivo é buscar classificação, é buscar o acesso sim. Como eu falei, claro que sempre tem que pontuar com respeito aos adversários, mas a gente tem esse objetivo e eu tenho certeza absoluta que a gente tem capacidade para isso e é isso que a gente vai procurar fazer já desde o próximo domingo. Professor, Arthur Buxa, da RBS TV, bem-vindo a Erechim. A pergunta que eu vou lhe fazer é aquela clássica, do estilo de time que nós vamos ter aqui em Erechim. Historicamente, o Ipiranga tem se proposto a equipes mais ofensivas que se propõem ao jogo, mas nos últimos jogos a gente viu que o Ipiranga soube atacar, mas não soube se defender. Como foi visto contra o Náutico, a gente tomou dois gols só nos acréscimos. Professor, qual a equipe que a gente pode esperar do Ipiranga? Uma equipe propositiva ou uma equipe mais defensiva? Porque a gente sabe que a SLC hoje, as equipes, elas conhecem o Ipiranga e a gente vê esses últimos jogos, né? Essa dificuldade, talvez, de balizar entre a parte ofensiva e a parte defensiva. Que equipe a gente pode esperar aqui? É o que a gente vai procurar fazer uma equipe equilibrada. Equilibrada em todos os setores. Como eu falei, eu sou um treinador que eu também gosto de ser positivo, eu gosto da bola. Se você acompanhar e buscar o meu histórico aí, as minhas equipes também, se a gente for luta ofensiva, agora, não deixo nunca de trabalhar a parte defensiva. Eu acho assim, eu tenho uma visão como treinador, eu respeito todos os profissionais que a gente tem uma metodologia e uma ideia de trabalho, mas eu procuro me preparar, a minha equipe para a diversidade do jogo apresentar. Então, vai ter momentos que eu vou propor, vai ter jogos que eu vou propor quase 70%, 80% dos jogos, mas vai ter momentos de jogos também que a gente vai transitar. Aqui depende muito do contexto, do dia, do momento. Jogar fora de casa hoje em dia, dificilmente vai conseguir propor a maior parte do jogo, porque o adversário também tem um aspecto de jogar em casa, de se largar um pouco mais. Então, o que a gente vai procurar? Trabalhar em cima dos momentos, fazer uma equipe bem equilibrada, no momento que a gente tiver uma organização defensiva, fazer perfeito, com alguns objetivos que a gente sempre coloca, correr no central, fechar bem, na hora que tiver para transitar, transitar, atacar a profundidade do adversário, para ver a gente chama, e na hora de procurar a construção, fazer uma construção também bem limpa, com coragem. Eu acho que o futebol, ele é muito mais difícil você fazer uma equipe propositiva do que uma equipe reativa, mas na minha visão, como eu falei, eu acho que a gente tem que estar equilibrado em todos os sistemas. Aí entra a parte assim, a equipe está fazendo bastante gol, mas está sofrendo. A culpa é da primeira linha, da dupla de zagueiros, cara, eu visualizo isso. O futebol, ele é muito coletivo, às vezes nós estamos tomando gol, sofrendo gol, porque a bola está descoberta lá na frente, às vezes a gente está soltando um gatilho, uma pressão, um aumento que não é para fazer, e aí estoura só para os jogadores na fase ofensiva do adversário. Então o futebol é muito coletivo, às vezes a gente está fazendo também bastante gols, porque a nossa construção lá de trás está muito boa, a construção sai lá da primeira linha com perfeição, isso gera e cria espaço para o pessoal da frente oportunizar em gols e da mesma forma é defensivo. Então eu acho que às vezes o problema não é só a primeira linha e os dois zagueiros, às vezes o problema é de repente o preenchimento de espaço, uma pressão, uma bola coberta descoberta lá da frente que vai nos ajudar a de repente não sofrer tantos gols, ou como eu falei, um preenchimento de espaço para a primeira e a segunda bola e o futebol ele se traduz em muitos detalhes e a gente vai tentar colocar dentro dessas primeiras dias de trabalho informações para os atletas saberem para a gente tentar minimizar o erro e não acontecer o que veio acontecendo principalmente nos últimos jogos ou no último, que a gente tinha uma vitória consolidada na mão infelizmente ela acabou escapando nos meus sinais e é isso que a gente vai procurar fazer com o trabalho é fazer uma equipe bem equilibrada em todos os setores. Até porque o equilíbrio está muito grande. Aproveitando também que ela está bem, como é que faz toda a sua decisão de sair do campeonato que você estava realizando um bom trabalho lá para assumir o comando técnico e tirando? Sobre a questão de acompanhar, eu acho que todo mundo que trabalha com futebol ele acompanha todas as divisões, não só a Série C, a gente acompanha A, B, C, D, não sei qual, a D que a gente estava também disputando. Então, quem trabalha no futebol não pode fugir disso, a gente acompanha muito, a gente sabe que é uma Série C muito equilibrada com equipes estruturadas, a gente já sabia, visualizava, porque a gente fez a preparação com autos, e a gente já imaginava que isso seria uma Série C muito difícil porque as equipes que subiram da D para ser estruturada e as equipes que vinham com qualidade, já demonstrando isso no Amazonas, por exemplo, e as equipes que desceram da B para ser também são equipes estruturadas e organizadas, que é o Prusk, o próprio S.A., o próprio Operário, então isso tornou uma Série C muito equilibrada, muito difícil, mas a gente, como eu falei, acredita também que aqui a gente tem o material humano e o material competitivo para buscar nossos objetivos. O que me atraiu é o que eu falei, eu acho que é uma oportunidade única, a gente está muito próximo das horas de classificação, quando o presidente me ligou e o Farne, foi bem colocada essa situação, sem pensar muito na permanência, a gente tem que pensar grande, e isso é uma coisa que me atrai bastante, porque não só o treinador, acho que os atletas também têm que pensar em conquistas, eu acho que o futebol só tem espaço para vencedoras, então a gente já tem um acesso com o Prusk que nos deu um mercado muito bom no Brasil e eu visualizo isso no empenaga também, pelas condições de trabalho, pela organização, por sua torcida, por sua grandeza, pelos atletas que vão ter em mãos, pela colocação dentro da classificação, que a gente está muito próximo do objetivo de classificar, então isso tudo me conduziram e me fizeram aceitar esse grande desafio. Sobre a minha característica, eu acho que eu coloquei bastante, a questão de jogar ofensivo dentro e fora depende muito da estratégia, eu acho que primeiramente você tem que conhecer o adversário que vai enfrentar o cenário, o local, daqui a pouco a gente pode pressionar alto, daqui a pouco a gente pode esperar um pouquinho na média para transitar também, como eu falei, depende da situação do jogo, do momento do jogo, o que é mais importante é a minha equipe que está preparada para fazer isso, desempenhar e executar, é isso que a gente vai procurar, principalmente nas sessões de treinamentos. Sobre reforço, eu primeiramente vou procurar trabalhar o que tenho, eu acho que o material humano que tenho hoje no Empiranga é um material competitivo, porque a gente visualiza as características dos atletas, por exemplo, vamos colocar beiradas, nós temos beiradas de flutuação, nós temos beiradas de força, então tem várias características dentro do grupo, tem meia que é mais construtor, tem meia que é mais vertical, tem atacante de referência, tem atacante de mobilidade, o EF que hoje está jogando é um atacante de mobilidade, que ataca mais profundidade, tem o Rubens que é uma opção de referência, então eu acho que o grupo tem várias características, e a gente, dependendo da situação, ocasião, a gente pode aproveitar bem, claro que a minha chegada já estava bem desenhada, o zagueiro, já chegou o Willian, ainda vai se apresentar hoje, vai ser apresentado, o meio da gente está procurando mercado, que foi a colocação do Fábio, mas a princípio a gente vai avaliar como eu falei, eu acho que a gente, não é porque empatou o jogo, mas como o presidente mesmo falou, citou, foi um jogo muito positivo, já teve muitas coisas boas dentro da partida, que a gente tem que potencializar para a próxima, agora tem que ajustar também, eu acho que o futebol é toda vida, tem que se ajustar, a gente vai chegar no final da compensação, a gente vai estar ajustando um remoto, porque a outra coisa que a gente coloca sempre, o atleta de futebol é uma máquina, é ser humano, então acontece, às vezes errar o momento, uma situação, uma tomada de decisão, então a gente vai procurar potencializar e ajustar um pouquinho algumas coisas que a gente visualizou para essa partida aí, que já é uma partida muito decisiva desse jogo. Eu acho que o futebol, a parte psicológica é muito importante, você colocou bem, aquele 8x1, botava uma rodada para acabar a primeira fase, e a gente tinha um jogo desses encontros com o Silvio afora e a gente precisava pontuar para cascar, e graças a Deus a gente conseguiu pegar o grupo, o grupo como você falou, o que a gente, a gente primeiramente a gente procura é passar confiança para os atletas, apesar que ele está chegando um momento, claro que o futebol ele tem cobranças, principalmente internas, a gente na hora do momento que tiver que cobrar, a gente vai cobrar, mas na hora que dá o apoio também a gente vai ter que dar o apoio, porque eu acho que o atleta principalmente tem que estar muito bem psicologicamente, porque o futebol ele tem que ter muita coragem, e ainda mais quando você tem uma equipe que é propositiva, que é o DNA do Ipiranga hoje, então para isso tem que ter coragem, tem que ter confiança, e é isso que a gente vai procurar fazer, como eu falei, eu acho que tem que ter um equilíbrio em tudo, a gestão é muito importante hoje em dia no futebol, o mais importante sempre é o treinador chamar a responsabilidade para o resultado, que é o que vai ser feito daqui para frente, o que também é feito com o Luizinho, a responsabilidade maior do treinador, mas para isso a gente também vai cobrar, extrair o máximo de cada atleta, para eles tentarem executar e desempenhar da melhor maneira para a gente buscar o resultado possível. Então, o primeiro contato vai ser agora no vestiário, a gente chegou pela manhã, chegamos na verdade ontem, quase que a madrugada já, que viajamos, hoje já conversamos aqui, primeiramente essa parte aqui com o Fário, com o presidente, conhecemos o clube, as estruturas, e agora na tarde vai ser o primeiro contato com os atletas. e aí